Nesse início de período, os mais procurados são tilápia, pacu e peixes em postas. Já no final da quaresma, ou seja, na Semana Santa, o que acontece é que o movimento aumenta em torno de 60% e aumenta também a procura pelo bacalhau. Tudo como parte do jejum propagado por algumas religiões cristãs, entre elas a católica. A dona Tereza, por exemplo, tinha acabado de receber a bênção de cinzas e veio direto para a peixaria. Tenho muito respeito, inclusive vim da igreja, fui recebendo a minha... Hoje eu disse que nem iria tomar banho para não lavar o rosto. Para ela, nesta quarta e na sexta, só carne de peixe. Quarta-feira e sexta-feira de cinzas é sagrado, eu não como carne nem frango, nada. Se não tiver peixe por perto, eu vou de sardinha. Outro que segue a tradição é o seu Benedito. Ele e a família fazem um jejum em dias específicos da semana, durante toda a quaresma. Nós consumimos a carne só na segunda e na terça. Aí o peixe na quarta, aí na quinta-feira a carne vermelha e na sexta-feira também peixe. Já o seu Hugo veio comprar peixe, não por conta especificamente da quarta-feira de cinzas, mas porque para ele o consumo de pescado é algo comum. Sou freguês daqui da peixaria, todo fim de semana a gente vem aqui comprar peixe. A quaresma se estende até sábado, dia 8 de abril, que antecede o domingo de Páscoa. Tchau, tchau.